Boa noite. O Presidente da República lamenta a invasão do Congresso Nacional na tarde de hoje. A invasão representa uma afronta à instituição que representa a soberania popular e um desrespeito às normas de convívio democrático. A Constituição brasileira garante a todos o livre direito à manifestação de suas opiniões, mas não protege a agressão e o desrespeito institucional. Em uma democracia, o valor a ser preservado é o do respeito à livre expressão e da busca de apoio pelo convencimento e pela argumentação. Episódios como o de hoje são inaceitáveis e serão combatidos à luz da lei, em defesa da garantia de integridade de cada uma das instituições de Estado. Boa noite.